Segunda João, capítulo 1 Prefácio e Saudação O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor, o amor fraternal. Fiquei sobre modo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como o vistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Os falsos ensinadores e como tratá-los. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelaivos para não perder-lhes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber-lhes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Informações finais, saudações. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco. E conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Viva a sua boca O Senhor